Toma, toma, toma Toma, toma, toma DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma no Toma no tomam Toma no Toma no Rica na peça sua filha é da puta Sentando a peça, sua filha da puta Sentando a peça, sua filha da puta Toma, toma no bolsetão Toma, toma no bolsetão Toma, toma no bolsetão Toma, toma no bolsetão DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Movimentação, penetração Movimentação, penetração Toma, toma, toma Toma no bolsetão Sentando a peça, sua filha da puta Sentando a peça, sua filha da puta Sentando a peça, sua filha da puta Toma, toma no bolsetão Toma, toma no bolsetão Pode DJ Pauli de novo Aê, cê gosta, né?